Bem amigos do Dimensão, nós estamos ao vivo do Lojão do Paraíba. Lojão do Paraíba, aqui na Feira dos Bastos, entra manda aí, com tudo que a minha amiga, meu amigo precisa. É, Lojão do Paraíba. Olha, tem cada coisa inusitante que você realmente, né? Por exemplo, olha aqui, Endredon Casal. A gente vai mostrar para vocês aqui. Olha aqui, tem aqui, vários modelos, várias cores, vários designers para você. Nós temos ali bolsas, desde aquelas cores lá, a cor de rosa, para a mulher. Nós temos as pretas, as maiores, as malas. Aqui você pode passar por aqui e ver que realmente tem um pouquinho de cada coisa. Nós temos aqui, meu amigo, minha amiga, olha aqui, ó. As famosas mantas, olha aí, ó. O que tem de manta, tudo que é cor, aqui nós temos para mostrar para você, ó. Muito colorida. Coisa que vem lá da Paraíba, lá de cima, do Brasil, das vermelhas. Aqui já tem material para garotada, ali já tem para nossa amiga, para você. Tem mantas de pescoço também, para o meu amigo. E sensacionais camisetas de entrada de verão. Aliás, falando em verão, estava falando agora com o chefe aqui, o Paraibano, e ele disse para nós, bueno, o que eu vou ter de material de verão que está chegando agora na loja semana que vem, incrível. Essas bolas grandes aí, ó, que os senhores estão vendo para o dia da criança, duas por trinta e uma por vinte. É um presente bom para a garotada. Duas por trinta, uma por vinte, tá? São várias. Agora aqui, ó, mantinhas tudo o que você precisa, vale a pena. Tem aí até garrafa térmica, ó. Lojão do Paraíba. Agora, nós parando por aqui, a gente vê que o lojão do Paraíba tem tudo um pouco. Tem material feminino, masculino, infantil. Tem muita bolsa, muita... Leva tudo aqui, olha aqui, ó. Bastante coisa. É ou não é? Coisas belíssimas. Almofadas, redes. Tem muita coisa para você conferir e levar. Agora, uma das coisas que me chamam a atenção... É difícil você... Material de cama, mesa e banho. E aqui no lojão do Paraíba, você já viu esse monte de carrocinhas que vão no seu bairro, que batem de porta em porta os paraibanos, né? Pois é. A Paraíba tem esse conceito de vender cama, mesa e banho. E o lojão do Paraíba não é por menos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Tem tudo. Bonitinho, sacadinho. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, porque a dona de casa é que ganha com isso. Olha aí, ó. O material é farto. Olha aqui para você botar na sua mesa, ó. Eu adorei isso aqui. Adorei. Olha aqui. Olha isso, ó. Botar na mesa. Né? Tirou, retirou o almoço, bota na mesa. Olha aí, ó. Toalhas pequenas. Coisa muito boa. Vale a pena. O material de cama e mesa e banho tem por aqui. Sensacional. Olha aí. Muita coisa que você pensa, você tem aqui. Material para o banheiro, né, ó. Encaixa do VC, tapetezinho para o banheiro. Coisa bonita. Olha aí, ó. Falando, ó. A toalhada está aí. Agora o Alan vai mostrar ali em cima. Essas cadeiras aqui, ó. Que é o balanço do verão, né? Você pode deixar em volta da piscina, na área. Ou até mesmo uma dentro de casa. Olha só os tapetes lá. Coisa linda. Coisa linda o que tem de escolha de tapete. Aqui, se você passar, passar a cola para cá. Que aqui nós temos vários tipos. Olha aqui. Isso aqui são tapetes. Olha aqui como é que ele é por dentro aqui. Bem custradinho. Bem feitinho. É uma delícia. Ó. Passa a mão assim. Meu Deus do céu. É uma relíquia. E não está caro. Está barato. Está barato. Aliás, tudo aqui é barato. Vale a pena. Me apaixonei por isso aqui. Esse estilo aqui, ó. É muito bom. Botar um tapete assim em casa. Olha aqui. Que maravilha isso aqui. Isso aqui até parece cobertor. E não é. Olha aí. Olha aí. É um tapete muito bonito, olha aí. Botar um tapete lá na tua casa, ó. Coisa boa. Com aquela cachorrada toda. Ah. Ah. É um lugarzinho para eles dormirem. Ah, eles iam gostar mesmo. Olha aqui, acolhedinho, ó. É. Bom, aqui nós temos tudo. Tudo. Lá, que lá é o chapéu que o Paraíba bota. Para a praia. Para a praia é muito bom, mas delícia. Você pega aquele calor de 40 graus na beira do bora e bota um chapéuzinho para refrescar. Fazer uma sombra. É, fazer uma sombra. Olha o sapete que coisa linda. Olha ali. Agora, aqui nessa estante aí, ó. Você pode até mostrar. Tem as cores do verão. Tem as cores do verão. As redes. E lá fora tem muita rede. Mas aqui tem assim, ó. Amarelo. Laranja, que é a cor do verão. Verde, limão. Fruta a cor. Tem coisa muito boa, cara. De tudo que é a gente. Olha aí. Toalhas. É. E coisa boa, cara. Coisa muito boa. Eu, para arrumar, não consigo arrumar, né? Tá? Mas tem aí, ó. Tudo. Tudo bom e do melhor. É por isso que eu digo que você vindo no lojão do Paraíba, você encontra coisas que você não espera. Você vindo no lojão do Paraíba, você encontra alguma coisa que você não acha em qualquer lugar. Você vindo no lojão do Paraíba, você perde um tempinho, procura o que você acha que você quer. Pai, eu queria tal coisa. Aqui tem. São duas lojas do lojão do Paraíba aqui para atender você. Vamos dar um pulinho na frente, ó. Lá fora, para mostrar para essa galera, essa turma onde é que nós estamos. A loja é grande. A gente vai indo, né? Tá? A gente vai indo. Aí, aqui, aqui é aquele costume do Paraíba. Ó, dona Maria, você quer comprar barato? Entra aqui e dá uma olhada, dona Maria. E aí, a gente compra. Vamos lá olhar, então. Vamos lá. Lá nós temos as bolas. Duas por 30, uma por 20. E agora vai começar o troca-troca de material para o verão. O chefe já foi viajar. Vai trazer o material. Olha aí, ó. Onde que nós estamos? Tá aí, hein? Por incrível que pareça. Tá. Olha para cima aí. Olha só em cima aí como é que está o material. É tudo de pendurado, colorido, bonito. É, tem oferta para tudo que é lado aqui. Tem pano de prato ali. 6 por 24, se não me engano. É, pano bom. Não é esse pano pequenininho. Olha lá. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. 23. É. Pano, mas ou pano. Ou material. Tá? É isso aí, ó. Bom, vou mostrar aqui o que eu falei. As bolinhas. Para a criançada, né? Olha aqui, ó. E bola boa, cara. Não é aquela bola daquele plástico danadinho, não. Coisa boa. Tu que joga vôlei, ó. É. Viu só? Aí, grande jogador. Tá? Grande jogador. Olha aqui, ó. As redes. É um colorido. Olha aí o travesseiro. Tá? Um pouco de tudo aqui no Lojão do Paraíba. É por isso que eu digo que aqui tem tudo. A gente encontra um pouquinho de tudo aqui. Tá bom? Lojão do Paraíba. Avenida Fernandes Baço, pertinho do Rio Sul. Aberto todos os dias pra você. Venha pra cá, porque aqui você vai comprar coisa boa, qualidade e barato. E aí, o que é 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 que